Afinal de contas, que história é essa de Ítalo no Sampaio Correia? Eu fui para o cinema, Ítalo era jogador do confiança. Cheguei em casa, Ítalo é jogador do confiança. Nesse meio tempo ele foi jogador do Sampaio e deu tudo errado, um xabu tremendo. E vocês vão conferir agora. Salve, salve, torcida Zulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje para falar dessa treta de Ítalo, o vídeo aqui acho que vai ser rápido, sem muita edição. Porque é 1h20 da manhã, acabei de chegar em casa, tive que apurar tudo, fazer um roteiro e devo ter deixado várias coisas para trás. Então, com certeza teremos atualizações dessa tretinha aí sobre Ítalo. Então, vem com a gente que a gente vai explicar. Não esqueça de deixar o like, isso eu não vou deixar de pedir não. Deixa o like aí e vamos que vamos. Os fatos. O que aconteceu? Ítalo foi anunciado nas redes sociais do Sampaio Correia no início da noite de hoje como jogador do clube maranhense. O texto foi, o meia Ítalo Melo é o mais novo reforço do tricolor para a Série B. O jogador acumula passagens por confiança, CSA, América, Joinville e Bahia. Seja bem-vindo ao tricolor de São Pantaleão. Essa foi a postagem que o Sampaio fez no seu Instagram e no seu Twitter. O ato contínuo, o Confiança lança uma nota de repúdio por meio do Twitter, onde ela fala A Associação Desportiva Confiança informa que o meia Ítalo possui contrato com o clube e que não houve nenhum tipo de negociação para a rescisão contratual. Repudiamos a postagem do Sampaio Correia e o assédio que está sendo feito ao jogador. O clube irá tomar as medidas cabíveis junto à CBF. Esse post circulou, foi retweetado, eu até retwetei mesmo ali comendo uma pizza com a minha companheira. Retwetei, comentei mais ou menos e algum tempo depois eu já não sei precisar quando. O Sampaio apagou a postagem, apagou tanto no Twitter como no Instagram, mas como o print é eterno a gente tem ele aí. E já quase na madrugada o presidente do Sampaio Correia pediu desculpas por meio do Twitter, abre aspas para o presidente do Sampaio. Assim como os jogadores em campo, às vezes nós da diretoria erramos o nosso campo de atuação. Hoje eu, ele botou eu em maiúsculo, cometi um erro em autorizar nesse momento a publicação da contratação do atleta Ítalo. Peço desculpas ao Confiança e ao Atleta pelos transtornos causados. Então, esses foram os fatos. Se lê uma dissolvida, Ítalo fica no Confiança até segunda ordem. O que deve ter acontecido? O que deve ter acontecido? Aí já entra numa parte um pouco especulativa, um pouco de informações que a gente pegou e que circularam nos grupos de WhatsApp. Ítalo deve ter negociado com o Sampaio, ou ele ou seus agentes. Quando eu falo Ítalo, bota Ítalo barra empresário, barra agentes, barra quem quer que seja. Então, Ítalo deve ter negociado sim com o Sampaio. A ideia dele, isso é de um post de um produtor de conteúdo lá do Sampaio Correia. A ideia era Ítalo ir na abertura da janela da Série B. Para quem não sabe, a Série B e a Série A agora estão trabalhando com janelas de contratação estilo na Europa. Ou seja, não é como era antigamente, ou então como funcionava até na Série C. Onde a qualquer momento do campeonato você pode ir lá contratar um jogador. Não, agora tem um momento específico para você contratar e formar o seu time. Então, a ideia era que Ítalo fosse na abertura da janela no dia 18 de julho. Ou seja, ele ainda iria jogar contra o Paissandu e contra o São José. Ou seja, alguém, presidente provavelmente, ou alguém que deve estar sendo demitido nesse exato momento, queimou a largada e soltou a contratação de Ítalo antes e gerou todo esse constrangimento. Então, foi isso que aconteceu de forma fática nessa celema aí com o Ítalo. O que era para ter acontecido? O que se fosse tudinho acontecido nos seus trâmites? Era para o Sampaio e o Ítalo terem uma conversa com o Confiança, a quem tem o contrato do jogador. O Sampaio deveria pagar uma multa recisória ou existia um acordo de saída de Ítalo para com o Confiança, ou um acordo aí qualquer que fosse. E quando as partes aceitassem, acertassem tudo, Ítalo desembarcaria em São Luís. Poderia ser depois do dia 18, depois da abertura da janela, ou poderia ser antes. Então, por exemplo, Olávio do Campinense saiu antes da janela. Dizem que ele vai para o Náutico, mas ele já saiu do Campinense. Supostamente era para a Tailândia, mas parece que o destino dele vai ser o Náutico. Enfim, isso não vem ao caso agora, mas só para explicar essa história aí de como essa janela está funcionando em cima do assédio aos jogadores da Série C. Esses são os fatos que a gente sabe por enquanto. A gente vai fazendo os giros de notícias, as lives, a cobertura do jogo para o Sampaio e à medida que novas informações forem chegando, a gente vai trazendo isso. De resto, só falar que, parabenizar Pedro Dantas, a direção do Confiança, por ter agido rápido e por ter sanado tudo isso. Espero que não fique nenhuma rusga, nenhuma relação ruim entre o Sampaio Correio e o Confiança. E lamentar um pouco essa situação, porque espero que Ítalo tenha a cabeça no lugar, a maturidade, o elenco, a direção. Ao que tudo indica, vai acontecer uma reunião na manhã deste dia 7, na manhã desta quinta-feira, para tratar desse assunto e que ele não fique com a cabeça no Sampaio. Eu não sei nem se essa negociação deve melar diante desse constrangimento, não sei. A menos que eles estejam loucos para ter Ítalo lá com eles. Mas eu creio que essa negociação, depois disso tudo, deve dar uma melada. E para a gente ficar ligado que nessa abertura de janela, devemos perder Ítalo ou até outro jogador. Vamos ver aí a depender, se alguém arrebentar ainda esses próximos jogos, por que não, né? Esse é um risco que sempre acontece. Então, é isso. Obrigado aí a turma que conseguiu prestar atenção nesses fatos todos. Não deu para ilustrar tão bem, não deu para botar os slides bonitinhos na tela, por conta do horário e por conta da pressa disso. Ainda hoje, giro de notícias aqui no YouTube, dá uma conferida lá. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho